1, 2, 3. Bravo! Muito bom apoio, Hugo! Bravo! Não vai, não vai! Isso! Anda! Anda! Levanta! Levanta! Bora! Bravo! Vai! Bravo! 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 Toma lá! O que é o garra? Outra! Bravo! Não vai! Olha só! Menos que saem lá! Como o garoto? Vamos lá! Como o garoto? Não vai, vamos lá! Vamos lá!